Porque a música foi primeiro, fez um processo inverso, porque muitas vezes o artista se escraviza na questão financeira de achar que tem que ter um investimento muito, muito alto numa música dentro da estrutura de digital ou mesmo de rádio. Se for fazer rádio no Brasil inteiro, é mais de um milhão por mês praticamente, pra você fechar... Se brincar, eu acho que até mais. Fechar a maioria das rádios é caro, é muito caro e é uma realidade que muito poucas pessoas conseguem ter. E antigamente o artista achava que ele só conseguia fazer sucesso com a música se ele fosse pra uma gravadora, uma grande gravadora, fosse fechar um contrato grande e daí fosse entrar no mercado. Com esse boom do digital, a gente deu oportunidade pra que plataformas digitais surgissem, como a UNERPM. Tem uma plataforma muito bacana que a gente trabalha agora que chama Symfonic, que é a que tá produzindo as músicas do Paulo Pires, né? Que tá lançando, né? A gente tá fazendo a distribuição por ela. Inclusive, nós somos representantes Symfonic no Centro-Oeste, a gente conseguiu esse trabalho com eles. A sede é lá nos Estados Unidos.